E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza? E eu estou aqui com mais um vídeo top pra vocês, mais um vídeo incrível de... É gente, Anime Last Stand no canal Hoje eu vou estar trazendo todos os códigos ativos, todos os códigos funcionando e códigos secretos Muitos códigos que vai te ajudar demais e muitas coisas incríveis, beleza? Então já vamos deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho pra vocês ganharem muitas, mas muitas gemas Que eu chamo de Esmeraldas e muitas coisas que eu vou estar falando pra vocês neste vídeo, beleza? Então partiu códigos, todos os códigos ativos, todos os novos códigos e todas as coisas incríveis pra vocês do Anime Last Stand E o primeiro código que eu vou estar trazendo pra vocês, lembrando que esses códigos vocês tem que estar usando num servidor privado Isso quer dizer o que? Que vocês não podem estar usando num servidor público Se esse código você usar num servidor público, ele não vai funcionar Então, ó, tá vendo? Código já inspirado, quer dizer, esse código já foi exatamente inspirado Mas já tem outros códigos aí pra vocês, porque ele tinha exatamente uma data específica, quer dizer, um horário específico pra você estar usando, beleza? Então vamos colocar os códigos que estão funcionando Porque se o código logfix, ele vai também inspirou, meu Deus, só vamos colocar código funcionando Então esse código funcionou, então coloca aí o código SOWER4BUGS SOWER4BUGS Então vai ganhar um horário específico pra você estar usando Então por isso que você tem que estar ativo no jogo sempre aí, beleza? Depois, então vamos colocar mais um código Coloca mais um código aí, mais um código incrível Que é o código T Ó, você vai ganhar 10 erros, 300 socorros Aí, então T H E GRAND AOS T H E GRAND AOS Então vai ganhar mais muito erros, né gente? H E ROUS ajuda demais Porque H E ROUS, isso simplifica muito no jogo Isso ajuda pra vocês tentar pegar as melhores passivas, as melhores coisas aí do jogo Então, T H E GRANDS, aí, beleza? Vou mais um código Mais um código pra vocês Porque a galerinha tá pedindo muito trade Então vou ter que desativar trade Porque senão complica como é que a gente vai colocar os códigos Então, desabilitar trade, ok Então, Lucas Hipp aí, mandar salve aí Salve também para muita gente que tá aqui no canal Então, ó, Lucas Hipp, Lala Underline Low Julis, 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 né? Vamos lá, coloca mais um código Então, colocou aí, Bleach Bleach, você vai ganhar 25 heroes Hero, gente, Bleach 2 Bleach 2, 25 heroes aí Muitas, ó, como vocês estão vendo aí Eu tô com 34.655 É, lembrando, gente, ó Comenta aí nos comentários quais os melhores decks Quais os melhores personagens do jogo Porque eu fumo em vários outros jogos Então, eu fico meio, tipo, não perdido Vamos dizer, tipo Desatualizado um pouco do jogo Então, se vocês comentarem aí no comentário Pra me tá me ajudando Pra me tá trazendo mais jogo Mais código desse Mais vídeo desse jogo incrível Que é o Anime Last Stand Eu vou estar agradecendo muito, beleza? Então, ajuda aí nos comentários aí, beleza? Bleach 2 Mais um código aí Pra ganhar juros, né? McRuiz Você vai ganhar 500 G-Ruiz McRuiz é sensacional, gente 500 aí Então Make your clan Ponto de exclamação aí Make your clan Ponto de exclamação aí Pra vocês Vamos lá Mais um código Mais um código top pra vocês Mais um código incrível Você vai ganhar juros Vocês vão ganhar muitos erros Então, ganhou 25 heroes Eita, meu Deus do céu Eu vou ficar rico Então Podcast Podcast Code Boys Ponto de exclamação Sempre tem um ponto de exclamação aí Podcast Code Boys Ponto de exclamação Aí Eu já estou com 1025 heroes 34.655 gemas 77.298 heroes E muitas coisas aí Absurdas aí do jogo, beleza? Então Vamos lá Mais um código Vamos mais um código incrível Mais um código Que vai ajudar demais, né? Vamos lá Mais um código Já colocaram aí Porque esse código é muito grande Podcast Code Boys Ponto de exclamação Coloca aí o código New New Goldly Ponto de exclamação Ponto de exclamação Vamos ver o que a gente vai ganhar Coloca Redmin Pronto Já ganhei 400 heroes 25 heroes E sou É só Aí Ganhei muitos heroes Então 1425 agora Juros 34.650 E Pra vocês terem noção Gente É Eu estou no mundo 2, né? Eu vou clicar aqui no sumo Antes de passar mais códigos Por quê? É Porque simplesmente É Eu Não sei quanto Eu tenho de É De heroes Então isso Deixa eu ver Eita Personagem bom, hein Gente Eita Tá meio bugado o jogo Ou é o meu PC Que tá meio bugado, gente? Comenta aí nos comentários Vamos lá Então esses personagens são bons Eu posso gastar aqui Com gemas Aí eu posso gastar aqui também Tem o banner de 2 Celestial, né? Com os personagens aí Só sério Qualy E último banner Que é aqui Vocês podem ganhar Ultimate E Fortune Master Vou gastar aqui Vamos lá Ó Kingnit Épico E raro Raro Épico Eita 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 Hum Vamos ver É unidades Falei Unites Eita Unites 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 Ó Beast Beast Ultimate Beast Ultimate É É É bom, gente Ultimate É bom, gente Pra quem gosta De Ultimate É bom, ó Ó Então consegui 2 Best Ultimate Aí Porque vocês sabem Que o sumo Tem no Do No Ultimate Aí Beleza Então Mais Código Pra Vocês Mais Um Código Pra Vocês Clica Em Código De Novo Clica Aqui E Coloque 2 X Ponto Então Esse Código Já Usei Se Esse Código Não Funcionar Como Falei Vai No Servidor Privado Então 2 X Points 2 X Points Você Vai Ganhar 25 Erros 2 X Ponto Você Vai Ganhar 25 Erros E Agora O Código Sauer Bugs Eu Vocês Também Já Usaram Que Eu Já Trouxe No Canal Pra Quem Não Assiste O Último Vídeo Do Anime Last Stand Vai Lá E Assiste Porque Tá Os Outros Códigos Lá Beleza Então Comenta Nos Comentários Quais Melhores Dex E E Quais Melhores É É Quais Melhores Dex Porque Gente Como Eu Disse Eu Farmo Vários Outros Jogos Que Bugadeiro Acho Que É Eu Que Tô Bugado Mesmo Mas É Isso Gente Deixa Like Compartilha Inscreve No Canal Ative Sininho Sempre Ativando Sininho Vai Ajudar Muito O Canal E Vai Ajudar Vocês Sempre A Trazendo Mais Vídeo Top Igual Esse Mais Vídeo Incrível Aí Beleza Como Vocês Viu Peguei Um Ultimate Aí Eu Vou Mostrar Pra Vocês De Novo Ele É Gold Fire Né E Dá 150 Do Cachê Dá 10 De Range 58.6 62 Segundo Por Ataque Então É De Dinheiro É Um Personagem Muito Bom Esse Aqui Não Dá De Range Segundo Ataque 1,98 É Muito Rápido É Um Personagem Muito Bom Para Farmar Mas É Isso Valeu É